Estão tudo papando. Vamos tirar a selfie. Dá um olhar na selfie. Tem uma que tá brincando na minha mão. Tem uma que tá brincando na minha mão. Aí, ó. O Fênix com as suas amiguinhas. Come, come, come. Come, come, come. Ai, que lindo. Que lindo. E olha como come, rapaz. Oh, mais lindo. Comendo? Ai, que lindo. Comendo quilela, comendo lação. Lação aqui. Muito lindo as galinhas, né? Ai, que lindo. Ó, pessoal. Isso aqui é o meu dia a dia do Fênix. Eu me divirto muito com meus bichinhos de estimação, ó. Olha aí, ó. Estão tudo. Ai, que lindo. Eu dormi, eu dormi. Eu dormi na perna. Hã? O que vocês acham aí, ó? Hein? Você que gosta de bichinho de água? Aí, ó. Tudo, tudo. Ai, ai. Tão brincando na minha orelha agora. Agora tão brincando na minha orelha. Ué, tá bom? Tá bom a refeição aí? Tá bom? Hã? Tá comendo a refeição? Olha pra selfie. Olha pra selfie. Olha lá, ó. Fênix porta aberta e suas penosas, suas galinhas. Galinha poedeira. Hã? E... Tem 46 galinhas. Aí eles botam 38, 40, 41, 42 ovos por dia. São mansinhas, rapaz. São mansinhas, rapaz. São mansinhas, mansinhas. São muito mansinhas, cara. Ó. Tão todos aí. Tá bom, galerinha e amigas. Só vocês se divertirem aí, ó. Deixa um forte abraço. Fênix porta aberta. No... Na... Aqui no... Junto Caminhos Penosas. Hehehe. Ui. Estamos aqui, né? Fazendo a colheita. A colheita novamente dos ovos, né? E... É... Tá aí os ovos, meus amigos, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Né? Essas são daquelas galinhas lá que... Que eu estava lá, é... Digamos, é... Com elas lá. Aí anteriormente, né? Então, aqui é um pedido, né? Certo? Esse aqui é um pedido, né? Falta completar ali uma caixa, né? Certo? Aqui já tem outro pedido já pronto, né? Certo? Então... Como eu disse pra vocês, né? Se... Se você tem 46 galinhas, você tem toda essa... Essa probabilidade aqui, ó. De fazer essa... Ter essa... Essa colheita de ovos, né? Fresquinho, né? Ovos selecionados, como às vezes eu digo, né? E é gratificante. É gratificante porque... É... O... A vantagem é de 50%, né? Certo? Se você saber dosar ali a ração, saber o cuidado, né? Montar o galinheiro com aquela estrutura que eu montei, certo? Tá? Então, é... Como eu comentei com vocês... Daí o motivo de eu estar expandindo o meu galinheiro, né? Pra colocar mais galinhas, né? Em virtude da... Da facilidade, né? De... De... De você... É... Digamos... É... Criar esse bichinho, né? Porque é um animalzinho que você cria e ele não traz tanto incômodo, né? Certo? Claro que exige alguns detalhes, né? Uma boa água, né? De boa qualidade, né? É... Eu tenho ali instalado a água automática, né? Para uma água sempre limpa, uma ração, digamos... Adequada todos os dias, né? É... Tem a manutenção do galinheiro que a gente faz ali, que eu rastelo, né? Para que eles não peguem fungos e bactérias e tal, né? Então, a gente toma o máximo cuidado para que tenha aí um produto de alta qualidade, né? E um produto, digamos, selecionado, né? Que graça, ó bom Deus, né? E por outro lado, né? A satisfação, a alegria, né? De ter aí um... Uma possibilidade, né? De uma... De uma renda... E... E também de... De ter o animalzinho, né? Então, quem tem chacra, né? Quem tem chacra, tem um espaçozinho, né? Aí, de 12 por... De 6 por 3, já tem essa quantidade de ovos, né? Eu estou aumentando meu galinheiro de... De 3 por 6 para 12 por 3, né? Certo? Para que eu possa, digamos, obter aí o dobro. Essa... Essa quantidade de ovos aí... É uma faixa aí de... De uma semana, né? Porque elas botam aí em torno de... De... 38, 39, 40 ovos por dia, né? Certo? Como eu tenho 46 galinhas, né? Então, ele dá essa quantidade, certo? Né? E tem mais ovos aí, mais, né? Mais a colheita do dia. Hoje... Esse aqui foi colhido agora de manhã, né? Certo? Tem 28 aqui, né? No cestinho. Provavelmente, até a tarde, elas botam o restante do contativo. Porque cada galinha, né? Bota um ovos. Das 46 galinhas que eu tenho, né? Ainda faltam aí umas 5 galinhas que não começaram a botar. Certo? Quando todas começarem a botar, vai ser uma colheita de 46 ovos diário, né? Certo? Essa é uma galinha que não precisa de galo, né? Ela é própria para a postura. É uma galinha que produz um ovos de alta qualidade, né? Muitos ovos desses são engonho, né? Engonho que a gente fala, né? Quando você quebra um ovos e tem duas gemas dentro do ovos. Principalmente esses aqui, ó. Que são mais selecionados, né? São bem, digamos, separados. Essas três caixas aqui já são ovos maiores, né? Os outros são um pouquinho menor. Mas, mesmo assim, ainda estão de bom tamanho. Tá certo, meus amiguinhos? Estou mostrando para vocês aí, né? Que talvez, acredito vocês... Para quem gosta de criação de galinha, né? Galinha poedeira, né? Você compra aí galinha poedeira. A ração que eu dou para elas, né? Ração de postura, né? É... Crescimento no início. E quando começa a botar, eu paro com o crescimento e começo a dar a ração de postura, certo? É... Para que você baixe o custo da ração, né? Eu fiz alguns ajustes, né? Então, eu, digamos, dou couve para elas também, né? Um verdinho, você tem que dar um verdinho diariamente, né? Então, todo dia eu dou um verdinho para eles da minha horta, né? Certo? E ainda tem uma outra mistura que eu estou prometendo para vocês num vídeo posterior, né? Para fazer, para demonstrar para vocês como baixar o custo da ração. Porque baixando o custo da ração, automaticamente você vai ter aí o seu lucro bem mais abrangente. Tá bom, meus amiguinhos? Um forte abraço. É Fênix Porta Aberta e suas galinhas poedeira. E aí 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 E aí